Eu gosto quando minha mamãe faz assim Ó, Gabi Gabi, é o neném? Peraí que eu vou fazer Eu não fiz ainda, peraí Agora, agora Neném Fala, neném Neném Ó, ó, ó o cabelo da mamãe Ó o cabelo da mamãe Neném 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 É? 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 Conversa, mãe Ó o cabelo da mamãe Olha o cabelo da mamãe Neném Neném É? Verdade? Ó o cabelo Neném Neném Cadê o neném? Neném Neném É? É mesmo? Peraí, eu vou fazer de novo Peraí, peraí Neném Neném Neném